Na rua Gandhi, no Jardim Morumbi, vários buracos em meio ao asfalto são alvo de reclamação dos moradores. Eu converso agora com a dona Gladys Soeiro, que vai contar pra gente um pouquinho do problema. O que está acontecendo aqui, dona Gladys? Eu morro de medo quando tem velório, o carro virar aí, entrar aí, acabar com ela. Porque aqui é próximo a uma capela funerária, né? Lógico. Certo. Há quanto tempo que esses buracos estão na rua? Mais de dois anos. Mais de dois anos. São três bem grandes, né? Já chegou a cair algum carro aí no buraco? Vixe, já teve carro de quase não sair mais nem daí. E vocês já procuraram a prefeitura? A dona, porque eu sou inquilina, a dona da casa já foi avisar. Já vieram aqui, fizeram o conserto ali no meio da rua e não tamparam esse buraco. E esse buraco ficou? Jogaram umas pedrinhas desse tamanho, a primeira chuva foi embora tudo. Tá certo. Muito obrigada, dona Gladys. De nada. Marina Beley, para o Jornal Folha da Região. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti